Eu vou ter que fazer de trás pra frente, é muito legal, e você pode fazer pro almoço, porque você falou o purê. Ah, mas toda vez a gente faz a mesma coisa? Faz o purê, ganha carne moída, esse daí, é pra você que tá nos acompanhando e tem que buscar o filho na escola, fazer alguma coisa, você coloca no forno pra gratinar. Ai, que lindo. E ele fica diferente, então você já vai entender. Ok, curioso. Você de casa também, espero que você entenda. E é muito gostosa a receita. Lucas, a gente tá meio ariano. É, o Lucas fez. Olha aí, estamos próximos, tem que ir lá. É, o Lucas Salles, só pra quem não sabe, é o grande piloto da Porsche Cup. Então, um beijo. Eu tive um pequeno probleminha, o Lucas foi um menino muito especial, meu. Tenho um carinho muito grande com ele. Obrigado pela preocupação e, enfim, Lucas, obrigado, meu. Aí, são dois Lucas especiais na vida, ó. Ó, muito obrigado. Agora eu sou especial. Obrigado, cara. Ó, cebola aqui. Aí, a gente dá uma refogadinha. Vou colocar primeiro aqui, ó, o alho. Então, uma cebola. Receita gostosa pra você fazer pro almoço, ó. Dois dentinhos de alho e a cebola. É, mano. Ó, aqui eu refoguei a cebola, o alho. É, pus também o salsão. Aí eu coloco a cenoura. Tudo cru. Então, cenoura crua, o salsão cru. Um salsão, uma cenoura, é, em cubinho. Pus a cebola. Pus o alho também, de dois a três dentinhos de alho. Aí, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar a carne moída. Então, aqui, ao invés, ao invés, diferente da outra que a gente fez, é, que eu coloquei a carne antes e depois eu, sem praticamente gordura, aqui eu posso fazer de forma diferente. Até pra você, de casa, entender que não tem o certo e o errado. Tem a forma, é, diferente de você fazer as receitas. Até porque essa daqui vai pro forno depois. Então, a gente não precisa deixar ela muito tempo aqui. Ó, deixamos a carne aqui. Aí, eu vou colocar cominho. Você pode calcular mais ou menos uma colher de café de cominho. Ah, Edu, não gosto de cominho. Não precisa colocar, né? É, quem não gostar, Cidinha, você tem alguma outra ideia de temperinho pra colocar aqui? Orégano. Orégano? Combina? Ah, orégano combina. Eu prefiro orégano com frango, mas combina também. Pode usar, é, o orégano. Pode falar, Kiko. Oi. Então, vai tudo, né? Sabe por que eu lembrei? Que ela vai pro forno. Sim, é bom. Diferente da outra. É bom que ela esteja mais úmida, né? No outro, no outro sanduíche, a gente precisava dela mais seco. Aqui não. Sim. Ó, aqui a gente tem batata cozida e espremida. Espremida. Amassadinha. Só, mas nada. Mas nada. Então, aqui a gente tem quatro batatas, mas você... Pode fazer com duas, com uma, com quem quiser. Pode, com o tamanho da sua família. E dá pra fazer tanto no forno, como dá pra fazer também na fritadeira elétrica que o senhor perguntou. Ah, que bom, Chef Edu. Chef Edu, só tem a batata, só. Não tem mais nenhum outro tempero, nenhum outro ingrediente. Só batata amassada, cozida e amassada. É, batata cozida e amassada, é isso. Aí eu vou colocar uma colher de sopa grande aqui, ó, de manteiga. Ó, uma colher de sopa grande de manteiga pra dar um sabor. E posso colocar um pouquinho de noz moscada aqui que vai ficar gostoso. Que delícia, pode colocar. Então, a manteiga, você percebe que a batata aqui tá morna. Tá vendo aqui, Lucas? Tá morna a batata. Então, a gente vai e coloca aqui, ó, uma pitadinha de noz moscada. Então, tem aqui mais ou menos quatro batatas, pra quem gosta da receita certinho. Mas você faz de acordo com o que você vai fazer na sua casa, pra uma pessoa, pra duas, como o Lucas falou, enfim. Aí misturamos tudo, ó. E colocamos aqui uma pitadinha de sal. O refogado ali... Aqui colocou sal? É, vou colocar agora, ó. Tá. Eu vou poder provar agora. Um pouquinho de sal. Vê se tá bom aqui de sal, Cidinho. E vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de sal aqui. Pouco sal em um, pouco sal em outro. Todos os pratos são... É sempre melhor você pensar assim. Não põe sal num lugar só. É, mais pra menos do que... É. Menos você consegue colocar um pouquinho mais. Mais pra menos do que pra mais. Se você salga, você não consegue tirar. Tirar. É. Ó, eu vou aproveitar esse azeite mesmo da mão. É... E vou... Vou usar ele. Aí aqui, ó, pra gente ter mais ou menos a... A mesma medida. Cidinha, pega uma colher. Pode ser qualquer uma delas. Pode ser essa. Essa grande. É, essa daí tá bom. Tá bom? Não tem duas iguais. Ó, só pra gente... Aqui tá bom, ó. Só pra gente ter mais ou menos a medida, ó. Eu vou pegar essa... Pego a batata na mão, ó. E vou fazer como se fosse um bolinho, ó. Faço um bolinho com ela. Aí aqui, ó. Eu venho. Aliás, o Felipe, que trabalha com a gente, falou que era legal fazer com um copinho, ó. Você pode fazer isso aqui com um copinho. Peguei isso aqui, ó. Só pra fazer assim, ó. Só pra você mais ou menos moldar, ó. Só pra você... Só pra não ter dúvida, ó. Pega um copinho limpo, né? Higieniza o copo, ó. E faz assim, ó. Envolve ele e faz como se fosse uma cestinha. Tá vendo aqui, ó? Aí você vem e acerta ele assim, ó. Tem aqui. Ó. Tá vendo aqui? Então aqui só tem batata. Ó que ideia legal, Lucas. Só tem batata. Demais, Chef Edu. A gente faz como se fosse uma cestinha mesmo, ó. Chef Edu, você acha que funcionaria com purê? Porque não é um purê esse preparo da batata. É só batata amassada com um pouquinho de manteiga. Agora, caso eu tenha feito purê, tenha sobrado, eu conseguiria fazer essa receita também. Talvez colocar um pouco mais... Algum ingrediente que possa deixá-lo numa textura mais... Consistente? Consistente, exatamente. É o inverso, né? É. O purê é mais mole. Você pode, Lucas. Você volta com ele pra panela. Tá bom. E aí não precisa ser tudo certinho, ó. Você volta com ele pra panela. Deixa ele dar mais uma secadinha. Posso só acabar isso aqui? Só pra ajustar a mão aqui, Denis? Ó. Posso só acabar esses seis aqui, ó? Um minutinho? Ó. Só acabar as cestinhas aqui, só pra poder limpar a mão. Aí aqui você vai fazendo as cestinhas desse jeito, ó. Você é o meu esquema favorito. É o... É fazer a cestinha com a batata com manteiga. Pronto. Menor é melhor, né? Já fez uma dúvida que surgiu na internet com os nossos telespectadores. Eu falo o nome, Lucas. Foi a dona Karina Diniz. Ela quer saber se a gente poderia colocar parmesão na mistura da batata com a manteiga. Mistura da batata com a manteiga. Colocar queijo parmesão ralado. O pote, ela só não... É assim, ó. A única coisa que... Você viu que a gente conseguiu uma consistência aqui. O que não é legal é você exagerar demais em alguns itens que podem derreter depois pra gente colocar no forno. Desse jeito que a gente fez, tem pouco líquido. Cuidado pra não colocar alguma coisa, né, Cidoca? E... E desandar a receita. Pode colocar parmesão em cima agora. Ah, ótimo, ótimo. Porque vai queijo. Normalmente a gente manda um queijinho em cima. Pronto, a gente pode colocar o parmesão por cima. Bem... Bem... Ou pode colocar ali, ó. Tem outro queijinho ali, ó. Pega da outra receita. Tem o queijo mozzarela aqui também, se vocês quiserem. Ó. A gente espera que vocês estejam gostando dessa receita, porque é uma forma diferente de você fazer o simples bem feito, não é, Cidinha? Isso. Olhando assim, parece uma esfirra, não parece? Você que tá ligando a TV agora, é uma cestinha, ó. Você faz sem molde nenhum, faz com a mão mesmo, enfim, com um copinho e tal, e coloca assim direto. É essa a idade agora? Não, eu não falei que tipo de... Eu não falei o tipo, né, Cidinha? É, de copo. É. Hum, olha, Cidinha, adorei essa ideia também. Olha aqui, ó. Se você quiser fazer num... Na poção individual. Um ramecãzinho, enfim, ó. Você pode fazer e servir assim também. Muito legal. Ó, gostei. Vamos levar pro forno agora. Gratinou. Ó, mas presta atenção. Coloca em alguma coisa que aguente o forno. Sim. Depois vai, né? Pois é. Cidinha, você abre pra mim ali, eu coloco aqui, ó. Eu abro ali, chef Edu. Você abre, Lucas? Claro. Quer que eu leve, chef Edu? Não, aqui dá. Tem certeza? O que não dá é esse daqui nessa mão, ó. O outro dá. Aí, vamos pôr aqui em cima pra gratinar, ó. Ó, 180 mais ou menos, ó. Ó, e a gente só põe pra gratinar aqui. Foi cuidado aqui na hora de tirar aquele ali, me lembra, hein? Pode deixar. Que pra pegar, sem o negócio, é dois minutos, ó. Mas quanto intervalo tem o quibe que a gente vai fazer. Olha que receita incrível pra você fazer. Tá pegando a mão, tá quente, hein? Tá quente. Ó, aqui, a cestinha de batata com o recheio de carne moído gratinado, sensacional. A gente vai pra um rápido intervalo e na volta tem um quibe pra você, você não pode perder. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até já. Tchau.